E hoje é um dia de festa, festa especial para o mais antigo jornal das manhãs da televisão brasileira. O Bom Dia São Paulo completou hoje 30 anos. Essa história que começou em abril de 1977 foi relembrada hoje num programa especial. Convidados e os profissionais que já trabalharam no Bom Dia participaram do programa transmitido ao vivo dos estúdios da TV Globo em São Paulo. Foi um momento em que reencontramos amigos, colegas de trabalho e renovamos o desafio de acordar você, telespectador, com boa informação. Bem cedo, às 5h30 da manhã, chegaram os primeiros convidados. Na redação, os editores terminavam de preparar o jornal de hoje. Técnicos ajustavam luz e som no estúdio. Bom Dia São Paulo, são as 6h30 da manhã desta quarta-feira, 18 de abril de 2017. O Bom Dia São Paulo está no ar com uma edição especial. São 30 anos de um projeto pioneiro, o primeiro jornal latino da televisão brasileira. No dia do aniversário, um jornal com plateia. No auditório, um público bem familiar. Os profissionais que ajudaram a construir os 30 anos do Bom Dia São Paulo. Quem era acostumado a fazer entrevista, hoje foi entrevistado. Uma diferença no visual... Bem melhor agora, né? Bem melhor agora, claro. A gente amadurece, vai ficando melhor com o tempo. Selene Araújo foi uma das primeiras mulheres a comandar o Bom Dia. Ficou com saudade. Confesso que dá vontade de correr pra cá e começar a falar também. Ernesto Paila, do trem Bandeirante, especial para o Bom Dia São Paulo. O jornal, com vocação para revelar talentos, trouxe hoje Fausto Silva. Foi no Bom Dia São Paulo que ele começou como jornalista esportivo. Eu sou da televisão além ainda, são 25 anos atrás. Fui aqui com o Ricardo Carvalho que eu aprendi a fazer a televisão mais natural possível, de maior sinceridade. O primeiro jornal matutino da TV brasileira nasceu em abril de 77. Desde o começo, o compromisso de informar o telespectador, antes dele sair de casa. Congonhas abriu hoje para pousos e decolagens no seu horário normal. Pra quem vai viajar, a visibilidade é boa. O radar não está apontando chuva neste momento. De Londres, um comentário para o jornal Bom Dia São Paulo. Trinta anos depois da estreia, a ideia foi viajar no tempo, relembrar tudo o que já foi feito. Na área política, a Arena e o MDB continuam debatendo as recentes medidas adotadas pelo presidente Geisel. Uma das consequências diretas da implantação desse tipo de serviço é a economia de combustível. Sem sair de casa, uma pessoa pode fazer compras, ler jornais, brincar com telejogos e até saber o horóscopo do dia. E para um jornal acostumado a experimentar novidades, a edição de hoje foi um sucesso. Jornalismo a gente não faz sozinha. Jornalismo é feito com uma equipe que trabalha durante toda a noite, a madrugada. E a equipe técnica também, que fica no estúdio junto com a gente, não deixa a peteca cair. Depois de comemorar o aniversário do Bom Dia São Paulo, com os telespectadores em casa numa edição especial, os profissionais que fizeram parte ou ainda fazem o Bom Dia São Paulo, comemoraram com uma festa. E como não podia deixar de ser diferente neste horário, com um belo café da manhã. Bom Dia Pra Gente é um jornal que expressa a relação que a Globo construiu com a comunidade, com a população de São Paulo. Então, é um jornal que tem a vocação de prestar serviço, de falar do trânsito, de falar do tempo. Nosso desafio é informar. Uma equipe que tem muita garra e a gente fica muito feliz, muito satisfeito de ver tanta gente aqui, tantas gerações de jornalistas do Bom Dia São Paulo, todas juntas hoje reunidas aqui. É um prazer enorme. Tchau.